A cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, está realizando um novo certame público para o cargo de agente de combate às endemias. São 21 vagas para ser. Claro, vai chamar muito mais gente que isso, tá? É claro que eles colocam esse número de vagas para poder, assim, é obrigação legal, mas existe aí uma expectativa para que chame muito mais pessoas do que isso. Até porque mais de 20 vagas também é uma ótima oportunidade. A banca responsável é a Banca Consupan, uma banca bastante conceituada no estado de vários estados, né? E que também é que envolve desde cidades, desde a região sul até o nordeste. Ela faz várias provas, ela tem feito várias provas, então ela tem crescido bastante. Você vai ouvir bastante sobre essa banca aí com certeza na sua vida, tá? O salário é de R$2.640,00, de acordo com o piso salarial da categoria e, como eu disse, são 21 vagas para a CE. As inscrições estão previstas até o dia 14 de novembro e a prova para o dia 10 de dezembro. Eu não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo, só que é extremamente importante que você saiba que o tempo que você deixa de estudar, isso vai te influenciar muito para que consiga estudar as outras matérias e consiga também ser aprovado. Até porque nós temos aqui um tempo bem distante para até a prova, tá? E, assim, muita gente vai acabar estudando só depois que se inscreve. Mas eu recomendo para que você já estude agora, antes mesmo de se inscrever. Se você vai querer pagar depois, temos aí bastante tempo para você pagar, sim. Mas, além da questão da organização de pagar ou não pagar, temos aqui a questão de você se organizar para estudar. Até porque aqui a gente está falando de um tempo muito precioso para poder fazer a prova. E outro detalhe, se você estudar só depois que acabar as inscrições, você vai ter menos de um mês para estudar, tá? Então, tem bastante conteúdo aqui, tem bastante assunto que dá para pegar, mas que você precisa ter um estudo aí detalhado, discricionado, tá? A sua prova vai ter TAF, teste de aptidão física, tá? Ah, Gustavo, isso é normal? Tem cidades que cobram, sim, tá? Isso aí para também entender como que está o ritmo da pessoa, né? E isso é um ponto que pode ser ruim, né? Porque faz com que a gente acabe saindo da zona de conforto, mas eu vejo como uma ótima oportunidade. Por quê? Muita gente vai desistir de fazer essa prova. Muita gente, tá? E o TAF não é complicado. A questão aqui, o ponto é que você já tem que começar a se exercitar. Então, você já junta aqui e manda escolha em uma palavra só. Como assim, Gustavo? A questão é que o exercício físico, ele é extremamente benéfico. Vários estudos mostram em relação a isso, de que você exercitar melhora a sua capacidade de aprender as coisas. Então, você, além de estar se exercitando para o TAF, você também vai estar contribuindo para a sua questão de aprendizagem. Agora, Gustavo, que tipo de exercício? Claro, tente fazer aqui, já comece a fazer o que está escrito no edital em relação ao TAF, mas você já pode começar, por exemplo, inicialmente com uma caminhada, depois vai aperfeiçoando, tá? Importante é se exercitar também em relação a isso, tá? O curso de formação também, que é um requisito do cargo, ele vai ser feito em um momento posterior a ser definido também conforme as regras do edital, tá? Vá ser as informações gerais. Agora, vamos para o plano de estudos. Como que você pode se organizar para que você tenha o estudo adequado? Estou concorrendo com um caminhão, né? Às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho. Mas é isso aí, a gente vai continuando, tocando o barco aqui. O que cai na sua prova? Cai língua portuguesa, saúde pública e específicas. Aqui, a banca com SUPAM, ela fugiu um pouquinho do seu padrão. Por quê? Ela tem cobrado nas suas provas matemática, informática, direito administrativo e direito constitucional. Mas não vai cair essas questões. Não vai cair esse tipo de matéria. Vai cair língua portuguesa, saúde pública e específicas. Só. É como se a banca estivesse dando um recado aqui para a pessoa que mora em Juiz de Fora. A prefeitura precisa de pessoas que saibam bem português e domine bem a parte de saúde pública e específicas, tá? Beleza? E olha só o detalhe. A sua prova vai cair 10 questões de língua portuguesa com peso 2, 10 questões de saúde pública com peso 2 e específicas com 30 questões e peso 3. Atenção. Bastante detalhe. Se a banca te deu um tempo maior de estudos, existe também aqui um detalhe bastante importante do rigor dessa prova. A prova vai eliminar as pessoas que tiverem um desempenho abaixo de 60%, o que normalmente é feito com 50%. Ou seja, a banca te deu um tempo interessante, mas não é para você ficar moscando. Não, é para você estudar mesmo, tá? Ah, Gustavo, eu não concordo com essas regras, acho muito difícil. Não, o ponto é que você, enquanto você estiver reclamando, você não vai conseguir mesmo passar. A questão é que você tire todo tipo de reclamação possível e foque em estudar. Reclame menos e estude mais, que com certeza você vai conseguir aí ter um ótimo desempenho e consiga ser aprovado. Depois a gente comemora junto, manda mensagem, enfim. Na parte aqui das específicas, eu montei o material para você, eu tenho o material de acordo com o edital da Banca Consulpan, que vai ajudar você demais, como ajudou outros alunos. Este material tem teoria, tem questões e com certeza vai te ajudar. E ele custa 30 reais. Mando para você também o personalizado em relação à saúde pública, que tem umas leis lá que cobram, principalmente a Lei 8080, que são leis extremamente importantes. E eu tenho um banco de questões também para você treinar e desbascarar essa lei aí sem problema nenhum, tá? E mando para você também, junto nesse valor de 30 reais, um material de língua portuguesa aí que vai te ajudar. É claro, ali a língua portuguesa é um banco bem mais amplo e que você tem que filtrar conforme a necessidade da banca, tá? O meu foco aqui específico é em relação à saúde pública e específicas, tá? Mas todos esses materiais vão te ajudar e que custa 30 reais. Como que você adquirir esse material? É só entrar em contato pelo meu e-mail, meu WhatsApp, que estão aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, tá? Se você quiser uma coisa mais formal, mande e-mail. Se você quiser uma coisa bem mais rápida, bem mais tranquila, não tem problema nenhum também. É só entrar em contato aqui. Clique no link aqui que está no WhatsApp. Já direciona direto a conversa. Já foi feito para isso, para que a gente tenha atendimento mais rápido. Passei as informações essenciais. Agora só depende de você para que você consiga ser aprovado. Quanto mais você estudar, mais as chances de você ser aprovado. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.